Me beijou a boca errada, lembrou da pouca seta Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito, quem você tanto espera Beijou a boca errada, lembrou da pouca seta Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito, quem você tanto espera Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio um passageiro Beijar umas quatro, cinco e dois Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou com a mate errada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou com a mate errada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito Do que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a copa Do cabelo bagunçar Quero me misturar Se você Você vem com esse corpo e saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha mente de te ignorar Saber o que você faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esqueço você Você vem com esse corpo e saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha mente de te ignorar Saber o que você faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua E que era amor Quando eu te achava E me perdi em você DJ Loucarbete Somos O que vale o mundo? E mais vida, porém DJ Luka, grita E se não quer amor, não me torcer DJ Lucas Beach O que vale mais visão? Você DJ Lucas Beach A luma sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode me tirar a roupa que a partir de hoje eu vou te ajudar a junir DJ Lucas Beach A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje você não é mais uma parida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje você não é mais uma parida Você vai ser a mulher da minha vida DJ, meu carpete Papo, papo, papo DJ, meu carpete Papo, papo, papo A rima sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode me tirar do opa que a partir de hoje eu vou te arrasundir DJ, meu carpete A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você vai ser a mulher da minha vida DJ, meu carpete Papo, papo, papo DJ, meu carpete Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Dá um café Pra começar Te ouvir E tentar te conhecer É muito nova Pra brincar Dá um café Pra começar Te ouvir Me lembrar Me lembrar Te com você É trevo de quatro folhas É manhã de domingo É toa Conversar e voar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Que a vida Ai, 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 ai Tu que tem esse abraço e o carro Se decide bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro Eu juro afeto e paz Eu juro afeto e paz Não vou te faltar Ai, 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 ai Eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par É a sorte de levar a hora pra passear Minha caridade Eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par É a sorte de levar a hora pra passear Minha caridade Minha caridade Eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par É a sorte de levar a hora pra passear Minha caridade Minha caridade Minha caridade Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo É toa conversar e voar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Que a vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço O cara Se decide bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz Não vou te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Minha caridade É a sorte de levar a hora pra passear Minha caridade Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Minha caridade Minha caridade Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Ah, é a sorte de levar a hora pra passear E dar choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Ai, eu só não me arrumo, abro o tempo Tue, 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 tue Tue, tue, tue Quero bem Hoje eu fico com a outra Então vai a bater Se prepara na rapa, toma tapão Então beija, se prepara na rapa, toma tapão Tut 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 Quero bem, hoje eu fico com a outra Pensando em você Martim, Martim WF, o bravo de B.A.V Quem, Luka, quem, Luka, quem, Luka, quem Linha, 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 Linha Que chegue em casa e dá choque no seu sistema Não, não, não fique estressadinha Calma, amor, não se exponha Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar Você é tipo panor, em casa é gostosinha Mas fora, faço vergonha Vejo vídeo pra eu te botar e eu boto com pressão Então beija, se prepara na rapa, toma tapão Tut 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 DJ, Luka, quem Linha, 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 Linha Que chegue em casa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar Então beija, se prepara na rapa, toma tapão Então beija, se prepara na rapa, toma tapão Tut 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 Quero bem Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar Marcos WF, o bravo de BH Vem, louca, crepe Vem, louca, crepe Tu ligou pra mim, já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em brazar contigo a noite E te fazer viajar a todos os lugares E sem sair daqui, sem sair daqui, cê pode viajar Sem sair daqui, cê vai querer voltar Sem querer, você me fez querer ficar DJ no Carpite E você sabe que não vai morar, pra tu ver é que eu te vejo Tá comprando agora, acho que é seu sonho que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na base pra bater esse sentimento Baby, vem comigo, óbvio, te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando E vê se não demora, até tu ver é que eu te vejo Tá comprando agora, acho que é seu sonho que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na base pra bater esse sentimento Baby, vem comigo, óbvio, te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois E o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Tanto que eu te amo Você aprendendo uma só vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Se você me estive com você, nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vale certo Foi quem disse que pra trás Eu não falo, não falo, não falo, não falo Eu não falo, não falo, não falo, não falo Eu 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 não falo, não falo, não falo, não falo Porque eu quero te acelerar Eu vim juntos na minha letra Uma vez que te amo, é de mim Eu não estou com você, é de mim Porque eu quero te acelerar Eu vim juntos na minha letra Uma vez que eu vou fazer E nós estamos juntos, é legal pra sempre A intimidade, brincadeira, só a gente vem Pra quem falar que namorar é perder tempo adigo Há muito tempo eu não preciso que eu venci contigo Juntando um pão, escuta, lenta, soltos, céus Eu não se pego, 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 sei lá A ponte chega, eu vejo os olhos, eu sei que eu vejo Gigi, Gluca, Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, Gia, Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, Gia, Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Quando ela vê o Tiago Mendes, ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat, ela fica mais safada Joga a perereca na minha cara Pula, pula a perereca na minha vara Joga, joga a perereca na minha cara Pula, pula a perereca na minha vara Joga, joga a perereca na minha cara Perereca não pode falar Perereca tem que ir balançar Perereca não pode falar Perereca não pode parar Perereca não pode parar E aí, e aí, e aí, e aí Quando ela vê o Tiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas de Titrela fica mais safada Joga pirireca na minha cara Pula, pula pirireca na minha vara Joga, joga pirireca na minha cara Pula, pula pirireca na minha vara Joga, joga pirireca na minha cara Perireca não pode parar Perireca não pode parar Perireca não pode parar Perireca tem que ir pra lançar Perireca não pode parar Perireca tem que ir pra lançar Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo quando em casa é gostosinha Mas fora, mas se vergonha Mas fora, mas se vergonha Tu, 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 quero ver Tu, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Fiquei. C versículo desce Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo quando em casa é gostosinha Mas fora, mas se vergonha Tu, 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 tu Quero beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Ah, mas que droga eu me envolvi Drogo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Ah, mas que droga eu me envolvi Drogo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa O baile já não é mais legal O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Ah, mas que droga eu me envolvi Drogo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Fala, mas que droga eu me envolvi Drogo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você Lembrar de você Tu tem uma cara de que vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar O seu corpo é um caminho sem se arredar Ah, 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 então só entrei Tô na cara de quem vai me afirmar Seu olhar é outra minha sem saber Seu corpo é outra minha sem saber Ah, ah, então só entrei Na rua ouvindo essa piróquia Estrela é o que importa se faz muito toque Ou tu parou de fora Só entrei um braço de Van Gogh Não quero mais um livro ao seu lado Ficar acordado, guardando teu rosto Pra lembrar de você, lembrar de você Mais uma vez, você sai para a humanidade Tinha uma cara de quem vai fazer minha vida Seu olhar é um caminho sem se arrumar Seu corpo é outra minha sem saber Ah, ah, então só entrei Tinha uma cara de quem vai fazer minha vida Seu olhar é outra minha sem saber Seu corpo é outra minha sem saber Ah, ah, então só entrei Tinha uma cara de quem vai fazer minha vida Tinha uma cara de quem vai fazer minha vida Seu corpo é outra minha sem saber Ah, ah, então só entrei Na rua, ouvindo a chave rock Ela se senta com o cifras e o destaque Outro barulho no foie Os sonhos deles são E essas vlog Que eu tenho um cabelo Mais um fã do seu sai Para a humanidade Vai, tá, cani, cheio Vai, tá, cani, cheio E o trago de 이건 importante Vai deixando a gente prota óbora Hoje é pra mim a fota desse ano Quando eu tiver jogado, sai cava Vai cavala, cavala, vai cavala Vai barulhinho do amor, vai barulhinho do amor Me impressionei no movimento das potanças Me impressionei no movimento das potanças Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Deixa, deixa o bebo de ser importante Vai deixando a gente fora a hora Hoje é para abrir a porta, beijando Quando eu tiver jogada sabe